Funcionárias da empresa que faz a cobrança do parquímetro aqui na cidade de Santa Maria se reuniram em protesto na manhã desta quinta-feira na esquina das ruas Professor Braga e Pinheiro Machado. Elas protestam contra uma agressão sofrida por uma colega delas ao fazer a cobrança de estacionamento aqui na cidade. A gente quer respeito, o nosso grupo de colegas, o que a gente está fazendo na rua é isso. Estamos sendo desrespeitadas, humilhadas, algumas agressões verbais e agora essa agressão física. Na realidade o pessoal quer descontar em nós, monitoras, a questão de não gostar de algum membro, de prefeito, coisa assim. Mas nós não temos nada a ver com isso, nós somos funcionários, a gente sai de casa, nós temos famílias, todas nós. Em momento algum a gente quer prejudicar alguém ou até mesmo prejudicar a empresa. A gente quer respeito, nós precisamos de respeito. Ainda mais no mês da mulher, uma mulher ser agredida, como foi na rua, tendo câmeras, tendo pessoas vendo. A gente veio pedir respeito à população de Santa Maria porque não é só agressão, eles tocam a notificação na cara da gente, o dinheiro no chão. E muitas vezes tem ruas que as pessoas colocam apelidos maldosos na gente, que a gente fica até com receio de trabalhar. E a gente vem aqui através do diário pedir justiça e respeito da população. E vocês trabalham com medo? Sim. Sim, tem muitos lugares que às vezes a gente evita chegar no carro da pessoa porque ela já está ali na porta, já está xingando, já está ameaçando a gente. É bem complicado. O que a gente quer deixar bem claro também é que a gente está tendo total apoio e pedindo respeito em nome da nossa empresa, não somente do grupo de pessoas que trabalham nela. Porque assim como nós, hoje nós estamos aqui e amanhã pode não estar mais. Só que quem entrar e quem for vir trabalhar aqui, como é que vai ser? Vai ter coragem, vai ter a mesma coragem que a gente tem de levantar cedo, de deixar a família em casa, deixar filhos, deixar tudo, para vir enfrentar o sol, a chuva. Até mesmo engolir alguns desaforos que a gente aguenta na rua, já por respeito aos próprios usuários, né? Então, e o nosso respeito fica hoje. E o nosso respeito fica hoje.